Música Convidamos também o atleta Miel, equipe Full House do Corner Azul para comparecer ao ringue Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, bora, bora Mano, vamos ouvir o primeiro O primeiro, meu O primeiro, o primeiro Vamos Boa Ó Mais em cima Bora Bora Mais em cima Bora 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 Voltar 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 O primeiro Coinar Coinar, eu não vou dar um bibão Eles já se concentram, não Respira, vai Bota essa boca de dedo Bora, Dek, Tek, Tek Bora, Bota ponto, meu filho Boa! 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 . . Terceiro, último, alto, força! Vai Gabriel, vai Léo, vai no pé, tem um jeito louco, não dá pra brincar não. E da esquerda e da esquerda. E aí, olha, olha! Vamos, vamos! 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 Vamos de novo! Vamos! 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 Basta! Abaixa o meu! Vamos, bota! Mata, Léo! Mata, Léo! Isso foi data! Vem lá! Mata, Léo! Basta, Léo! Basta, Léo! Basta, Léo! Desta, Léo! Mata, Léo! Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, boa, boa. Fica com esse gol. Ficou assim agora. Não pode ver se for. Boa, Bernardo. Boa, Bernardo. Segura. Segura, Bernardo. Boa, Bernardo. Bonita. Obrigado. 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 Vamos ao resultado oficial. Aos 1 minuto e 49 segundos do terceiro mal, por nocaute, a vitória é do Corne Azul. Obrigado.